Olá, os Ministérios da Cultura e da Educação vão selecionar 5 mil projetos para o programa Mais Cultura nas Escolas deste ano. Os detalhes da seleção foram apresentados pelos Ministros da Cultura, Marta Suplicy, e da Educação, Aloysio Mercadante. Acompanhe. É um enorme prazer estarmos lançando junto com o Ministério da Educação este programa tão aguardado, que vai fazer tão bem para as escolas, que é o Mais Cultura nas Escolas, que é um programa interministerial, que para fomentar a parceria entre iniciativas culturais e escolas públicas, isso vai ampliar o acesso à cultura, o repertório cultural dos estudantes e das comunidades escolares. Agora, nós vamos ter artistas, pontos de cultura, museus, mestres das culturas populares, que vão poder criar projetos em parcerias com as escolas públicas. E as atividades, elas vão poder ser executadas ou dentro da escola, e evidentemente uma visita ao museu tem que ser no museu. E isso vai depender da decisão da escola. Cada escola vai receber entre 20 mil e 22 mil reais para financiar a contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas e pedagógicas. E vão ser investidos ao todo nesse programa, 100 milhões, para financiar 5 mil projetos para o desenvolvimento do plano de atividade cultural da escola. E qual é a ideia, qual é o objetivo? É que a escola possa ser potencializada como um espaço de circulação e de produção cultural. Tantas escolas querem fazer alguma coisa, a diretora tem noção do que fazer, procura o que fazer, mas ela não tem esse recurso para poder executar. Isso vai fazer uma diferença muito grande para as escolas, principalmente para as escolas que já estão em programas do MEC, que já são de período integral e que já têm uma vivência nessa área, mas padecem da falta de recursos. Nós vamos também incentivar o território educativo, fortalecendo a educação integral, a formação cultural para além dos muros da escola. Nós achamos importante que as crianças tenham condição de sair da escola, fazer visitação e aí cada escola vai desenvolver o seu projeto pedagógico, como é que ela acredita, junto com o que ela já está fazendo na escola, ela possa crescer essas visitas culturais que possam ser fora da escola. Nós vamos potencializar, então, os processos de ensino e de aprendizado, integrando práticas criativas e diversidade cultural à educação, hoje já básica. E como, quem são os participantes? Os participantes são os artistas, os mestres de cultura popular, cada região vai identificar o que lhe interessa. Provavelmente, nós vamos ter vários setores da cultura que vão chegar nessa escola, através da propaganda que nós vamos fazer, que vai ser bastante forte, do nosso Ministério Rádio, Internet, Meios, Rede Social, por parte do MEC e outros instrumentos, que o ministro vai falar. E nós vamos ter batendo na porta das escolas, olha aqui, nós temos um saber popular aqui e nós queremos poder apresentar isso para a sua escola. E a escola vai escolher o que ela quer. Nós vamos ter um plano de atividade cultural e que vai ter várias linguagens artísticas que vão ser contempladas. É música, é teatro, audiovisual, literatura, circo, dança, contação de história, arte visual e também várias manifestações da cultura, que é o rádio, internet, culinária, mitologia, jornal, vestuário, mestre, saberes populares. A avaliação, como é que vai ser feita? É uma comissão interministerial, do MINC e do MEC, com a cooperação de pareceristas de Universidade Federal, acordo que já está firmado. E a seleção vai considerar a história de atuação e portofólio das iniciativas culturais, a relação entre o plano de atividade cultural e projeto pedagógico da escola, e a distribuição também macro-regional. Então, nós acreditamos que isso é um primeiro passo para uma integração cada vez maior cultural entre o MINC e o MEC. Muito obrigada. A partir de amanhã, nós temos no CIMEC, que é o Sistema Integrado de Muitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, vai ter uma aba específica intitulada Mais Cultura. Então, quem quiser se inscrever no programa, tem que entrar no portal www.cimec.mec.gov.br. Então, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições. Essa aba vai estar disponível para dois tipos de escola. Nós temos 200 mil escolas e temos 34 mil escolas que poderão entrar no programa nessa primeira etapa. Então, são as escolas que estão no Mais Educação, que têm uma jornada de sete horas escolar, três horas a mais no contraturno, e as escolas do Ensino Médio, que estão no programa Ensino Médio Inovador, que também têm uma jornada maior, que é o que permite desenvolver com mais qualidade essas atividades. Então, exatamente porque elas têm uma jornada estendida, os estudantes dessas escolas do Mais Educação e Ensino Médio Inovador, eles vão permitir um trabalho de seis meses com esse programa que assegura mais qualidade. Então, quem é que faz a inscrição do programa? Não são os grupos culturais. É sempre o diretor da escola. Só ele tem a senha de acesso ao CIMEC. É ele que vai fazer a inscrição. Mas, para fazer a inscrição, ele tem que ter construído a parceria com os grupos culturais, com as instituições, os movimentos culturais que vão fazer parte da iniciativa. Então, quando ele for preencher o campo, ele vai descrever, inclusive tem o histórico de atuação do parceiro que ele está escolhendo. Se é um grupo de música, de dança, de teatro, de cinema, de museu, de multimídia, o que for, tem o primeiro campo que ele tem que preencher, o histórico dessa instituição, desse grupo, desse movimento, para poder, então, apresentar a sua inscrição. Nós estamos desenhando nove áreas, nove eixos temáticos para os projetos que vão ser inscritos. Então, os eixos, depois nós vamos distribuir esse folder que tem aqui, bem detalhadamente. É bom essa apresentação, porque eu não consigo ler nem vocês, e eu também já não consigo enxergar o meu papel aqui. Vou botar, então, um óculosinho disfarçadamente. Então, quais são os eixos temáticos? Criação, circulação e difusão de produção artística. O segundo, cultura afro-brasileira. O terceiro, cultura digital e comunicações. O quarto, cultura indígenas, culturas indígenas. O quinto, educação museal, que trata aí de toda a memória, e todos os museus escolares, espaços de diálogos que permitem trabalhar com conhecimento ligado à realidade escolar e seu entorno. Educação patrimonial, patrimônio material e imaterial, memória, identidade e vínculo social. O oitavo é promoção cultural e pedagógica em espaços culturais, como bibliotecas, pontos de cultura, praças, parques, teatros, museus, etc. E o quinto é residência de artista para pesquisa e experimentação nas escolas. Então, são nove eixos temáticos. O diretor da escola vai cravar aqui qual é o eixo que o projeto está sendo apresentado. E depois, ele tem uma série de itens específicos, onde ele vai apresentar e fundamentar, de forma bem objetiva, e tudo tem o máximo de caracteres. Ele tem que ser objetivo, sintético e apresentar a exposição de todo o seu projeto. Ao final, tem o orçamento, como é que ele pretende utilizar esses recursos durante o período do programa. e, pelo tamanho da escola, tem uma pequena variação para recursos para investimento. E, no final, ele tem a prestação de contas. Eles já estão acostumados às nossas escolas, porque todo mais educação é feito dentro dessa mesma prestação de contas, que é o chamado PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, não passa por nenhuma burocracia, não precisa ir para a secretaria, recebe direto na escola o dinheiro e a prestação de contas também é encaminhado diretamente pela escola. Então, é um programa, é uma relação que já está muito consolidada no MEC, facilita muito. A única novidade é que eles vão ter que anexar, na prestação de contas, a documentação iconográfica do trabalho. Ou ele vai fazer, ao longo de todo o trabalho, fotografar o trabalho, nós vamos fazer no portal do MEC, vão estar expostos lá as fotografias, ou ele faz um filmezinho, coloca no YouTube e faz o link na prestação de contas. Então, vai ficar na prestação de contas, exatamente porque é cultura, além daquela atividade da burocracia que é exigida pelos mecanismos de controle, nós vamos mandar isso aqui para o TCU, para o Ministério Público, para a AGU, para o CGU, ajudará muito aí a gente também ter um outro olhar sobre as atividades que estão acontecendo. O PDDE não tem nenhum tipo de dificuldade burocrática, nunca tivemos um único problema com os órgãos. Então, eu acho que é uma forma bem segura de fazer o programa. As escolas estão muito já consolidadas, com isso está bastante facilitada a experiência. Nós vamos ter essa comissão, então, bilateral, Ministério da Cultura e MEC, para selecionar os projetos. Vamos ter assessoria competente de instituições que trabalham com cultura das universidades federais, já tem um grupo de pesquisadores e professores que vão fazer toda a assessoria técnica. Selecionaremos os projetos. As inscrições ficarão abertas até o final do semestre letivo, ou seja, último dia de junho. Assim, nós temos aí o mês de julho e o começo de agosto para concluir a seleção dos projetos. No início da atividade letiva do segundo semestre, nós anunciaremos, então, os projetos vencedores. E os que não forem vencedores agora poderão disputar o próximo edital. E os que forem muito bem nesse, seguramente vão ter lugar no próximo. Então, é um projeto dinâmico. Nós vamos ter que correr atrás do orçamento, Marta, porque nós temos 32 mil escolas. Esse ano, no Mais Educação, nós vamos para 45 mil. E o ano que vem, vamos para 60 mil. Então, é um programa muito estratégico, esse de aumentar a jornada para sete horas. Metade da jornada é matemática, português e ciências, de reforço nessas áreas. E a outra metade da jornada no contraturno são para escolhas que as escolas fazem. Eu tenho certeza que a cultura vai ganhar um espaço. E ajuda muito a ter interesse pela escola, a formar uma geração mais criativa, com uma atividade. A escola também tem um espaço lúdico, de lazer, de convivência, de criatividade, espírito crítico. Então, muito bem aí o Ministério da Cultura. Acho que é uma parceria muito exitosa. E vamos pegar, desde os nossos alunos do ensino básico e do ensino médio, abrir uma grande oportunidade. E isso vai fortalecer os grupos de cultura nas comunidades. Esse é o objetivo central do projeto. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Neste momento, será assinada a portaria interministerial que institui o grupo de trabalho para viabilizar a criação e implantação da Universidade das Artes, voltada ao desenvolvimento das artes e da cultura, bem como a formação de profissionais especializados em áreas que possam contribuir direta e indiretamente para o desenvolvimento da economia criativa. Nós já estamos assinando, antes de explicar para vocês o que é que está sendo assinado. Quer começar a explicar, Luiz? Eu vou assinando aqui. Olha, a ideia básica, sim. Nós vamos constituir, MEC, Ministério da Cultura, uma universidade das artes. Nós queremos criar uma grande instituição nacional para fomentar as várias dimensões da cultura e da arte, dança clássica, música clássica, música popular, pintura, artes plásticas, multimídia, cinema, audiovisual, enfim, um conjunto de poesia. Então, nós vamos criar cursos de graduação. Nós já temos isoladamente alguns cursos, temos cursos de dança, cursos de música, mas nós vamos criar uma grande instituição integrada, articulada, multidisciplinar, para constituir uma expressão maior da produção artística cultural do Brasil. E formar talentos e estimular, inclusive, também programas de gestão na área da cultura, porque a economia criativa, a cultura é uma das dimensões mais importantes, é um setor que gera muito emprego, gera muitas oportunidades, fortalece a nossa identidade, a cidadania, enfim, estimula a criatividade. E o Brasil tem um potencial turístico-cultural fantástico. Já tem demonstrado isso com várias expressões reconhecidas internacionalmente. Então, nós queremos fortalecer a construção desse caminho em 100 dias, e não será adiado por um dia, portanto, a comissão pode começar a trabalhar a partir de hoje, no máximo 100 dias, terão que entregar o projeto completo para a universidade. E o projeto completo também exige aonde será a universidade. Então, nós estamos, inclusive, imaginando fazer um edital para que os municípios e os estados que quiserem disputar a localização dessa universidade apresentem as suas propostas. Que eu apresentar o melhor espaço, o mais bonito prédio, o melhor projeto, a área mais agradável, mais interessante, que tenha mais simbolismo, mais sentido para a construção da universidade, ganhará no edital. Então, também a localização da universidade. Portanto, também é que hoje é uma provocação para os prefeitos e governadores começarem a se mexer, porque tem gente que já está se mexendo. E quem tiver a melhor proposta vai ser uma coisa bem democrática, bem aberta, vai ser explicado por que foi escolhido aquele campus. Eventualmente, nós podemos até, que é um tema que a comissão vai resolver previamente, depois nós vamos decidir se a gente vai ter mais de um campus, porque nós podemos combinar mais de um campus. Mas, a princípio, nós queremos concentrar toda essa pluralidade de manifestações, de atividades, de processos culturais e artísticos, num único espaço universitário. Então, é criar uma grande universidade das artes no Brasil. Esse é o objetivo e o faremos até o final desse ano. Eu acredito que essa ideia é muito interessante, porque, até onde eu saiba, pode se tornar algo que nós não temos ainda, uma universidade das artes, que pode começar com uma primeira, como disse o ministro Mercadante, pode se ampliar para outras. E nós podemos ter um celeiro, um celeiro também de talentos e de especialização em diferentes áreas que hoje nós não temos. Nós temos talentos, muitos talentos espontâneos. O brasileiro é criativo, o brasileiro se mete a fazer, o brasileiro vai muito longe, mas acredito que, se tiver ferramentas e instrumentos para prepará-lo nessa jornada, como tantos países já têm, nós podemos alcançar um grau de excelência com todas as pessoas hoje que já demonstram essa aptidão e essa vocação. Então, acho que essa parceria entre o MEC e o MINK, que nunca fizemos essa parceria para uma universidade desse tipo, ela pode ser realmente um marco bastante importante para a cultura no Brasil. A parceria cultura e educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar a arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Artistas, pontos de cultura, museus, arte-educadores, agora podem desenvolver projetos culturais em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando e as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Gisele Loureiro, Rede Amazônica. Eu não sei se já falou e eu deixei passar, mas vai ter uma comissão para fazer a avaliação desses projetos. Quais vão ser os critérios usados para selecionar esses 5 mil projetos? A comissão de especialistas da área da cultura, de profissionais que trabalham nisso. São universidades federais que vão participar. professores, acadêmicos, vai ser um critério absolutamente republicano e a competência da escolha vai ser da comissão. Serão os melhores projetos. Em cima daquelas áreas, acho que vai ter que ter um certo equilíbrio também, são nove eixos temáticos, um equilíbrio regional, a única coisa que o MEC e o Ministério da Cultura querem, um equilíbrio regional, um equilíbrio temático e a qualidade. Como esse é um edital que nós pretendemos ampliar e manter periodicamente, as escolas que eventualmente não entrarem no primeiro poderão reapresentar propostas no segundo. Mas é muito importante manter um equilíbrio regional e temático. Essa é a maior preocupação pedagógica que nós temos. Mariana, da Agência Brasil, a minha pergunta em relação ao controle dos alunos que vão participar. Vai ter um controle de frequência? Como é que vai ser isso? Qual vai ser a exigência? Isso faz parte do edital. Nenhum projeto será aprovado se essa dimensão não estiver assegurada. A essência é a atividade na escola. Mesmo que seja um grupo profissional de altíssimo nível, não basta. Tem que demonstrar que, ao longo de seis meses, portanto, de um semestre letivo, as atividades serão programadas com ampla participação dos estudantes. O objetivo é envolver os estudantes no processo de aprendizagem a partir da cultura e terem contatos com esses eixos temáticos, com essa pluralidade temática e de forma de expressão da cultura, mas são os estudantes que têm que participar. Por isso que, na prestação de conta, nós queremos a fotografia e o filme, que é uma forma de documentar como a escola participou. E quem não documentar bem e não demonstrar como é que foi essa participação dos estudantes ao longo de todo o processo, pode não participar do próximo edital. Meu nome é Lóris, eu sou da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. E a minha pergunta é referente à implementação do projeto, tanto em cidades capitais quanto em cidades mais afastadas. como vai ser a questão da formação desses agentes culturais? Eles necessariamente precisam ter uma formação acadêmica, por exemplo, músicos? Eles precisam estar formados em alguma universidade? Não existe isso. Vocês têm que ver que nós... Por que nós estamos... O MEC não está gastando, porque eu acho que essa propaganda é gratuita. Nós estamos gastando um recurso para dar visibilidade a isso. Por quê? Nós queremos que os agentes culturais, e aí não precisa academia nenhuma, mas que tenham uma tradição, tenham um currículo para mostrar que possa ser aceito, tenham uma experiência, procurem as escolas nos mais diversos rincões do Brasil, onde já existe esse programa do MEC, no qual as escolas têm tempo integral. Quer dizer, são escolas que já estão um passo além. Então, elas já têm essa experiência, se não, como disse o ministro, são 200 mil escolas que nós temos, não dá para fazer para 200 mil nós recebermos 100 mil pedidos. Dentre essas, são 34 mil, que nós vamos ter que já ter um bom trabalho, que vamos ter que selecionar no primeiro lote 5 mil. E agora não tem um critério de nada, a não ser o interesse da escola para aquele programa cultural, mas se você pegar, por exemplo, uma senhora de 90 anos que quer falar sobre as suas experiências, seu saber popular, e a escola achar que é isso, e essa senhora tiver credenciais de experiências, principalmente pontos de cultura, que já têm muito ligado a esses saberes populares, está muito bem, é a escola que vai decidir. É o seguinte, pode ser, por exemplo, música erudita, música clássica, e pode ser música popular. Num país que tem um cartório, um pixinguinha, dizer que só vai entrar quem tiver título de doutor seria uma agressão à história e à força da nossa cultura. Nós estamos falando aqui de cultura indígena, de cultura afro-brasileira, de museus, de memória viva, de patrimônio memorial. Então, inclusive a própria propaganda mostra disso. Ele falou do samba, falou da capoeira, falou exatamente de várias formas de expressão da cultura popular. Então, como é cultura, não há censura. O projeto está absolutamente aberto. Agora, quem apresentar o melhor projeto, que mais envolve a comunidade, agora, os grupos terão que se apresentar, ou as personalidades, o que seja, movimento, instituição, ANG, têm que se apresentar, mostrar o seu histórico na atividade cultural. Isso vai ser considerado na hora da aprovação das propostas. Boa tarde. Catarina, da Pátria Políticas Públicas. Eu queria saber os recursos financeiros que vão ser passados à escola, para que eles podem ser aplicados exatamente? Especificamente, se eles podem ser aplicados para bolsas, para agentes culturais e para ampliação do acervo escolar cultural. Você pode abrir para mim lá, na última página da minha apresentação? Então, está ali, total do orçamento, R$ 20 mil, pode ser um pouco mais. Aquisição de materiais de consumo, que vai ser utilizada nas atividades. Contratação de serviços culturais necessários, atividades artísticas e pedagógicas. Ele pode pagar, vai ter que pagar o grupo, a equipe, o artista. Contratação de serviços diversos, pode ser que precise de luz, de som, de algum outro tipo de apoio. Locação de instrumentos, transporte, equipamentos. Se vai ser uma atividade no museu, ou num parque, ou vai visitar uma escola de samba, ou o que seja, ou uma redação do jornal, que também pode. Eles vão ter também locação ou instrumentos musicais que eles precisem para atividade. Depois, aquisição de materiais permanentes e equipamentos. Para o investimento tem um limite, que vai, se não me engano, até R$ 5 mil, até R$ 2 mil. Então, investimento tem um limite, porque nós não queremos que a escola use esse recurso para fazer investimento. Isso aí ela vai ter que entrar no par, que é um programa específico, e dizer o que ela precisa. Por exemplo, se ela quer fazer música clássica, nós damos instrumentos. Se ela quer fazer rap, isso o MEC já faz. Se ela quer fazer uma fanfarra, nós damos equipamentos. Vai fazer rap, tem uma mesa de som, isso aqui o MEC já faz. Esse não é o dinheiro para reequipar a escola. Isso aqui é para fazer cultura na escola. O programa chama Mais Cultura na Escola. E os recursos que forem necessários estão aí. Tem algo interessante aqui, que é a questão da possibilidade de residência de um profissional da cultura na escola. Eu achei isso muito bom, porque hoje eu tenho visto, Luiz, muito interessante, desde fábricas que chamam um grande artista para fazer uma residência de três meses na fábrica. Isso tem no exterior e vir na Petrobras, agora uma plataforma que vai receber um artista que vai criar, através daquele contato com aquela área, que ele não tem profundo conhecimento, uma obra de arte. E eu acho interessante, podem ter artistas que se interessem em se debruçar numa escola num estado muito diferente do seu, para ali, interagindo com os adolescentes e com as crianças, poder criar alguma coisa. Isso eu acho que pode ser muito rico, que vai permitir esse cruzamento de experiências também. Outra coisa que eu queria falar, que foi perguntado, você veja que o edital, quando entrar no CIMEC e abrir a aba do Programa Mais Cultura na Escola, tem tudo. Por exemplo, estimativa de pessoas envolvidas, estudantes, professores, familiares, pessoas da comunidade, total. Resultado esperado. Aí tem um campo para ela escrever lá qual é o resultado. Cronograma da ação, mês a mês, ela tem que colocar qual é o período em que vai ser feito, quando e como. E os campos anteriores vão descrevendo todas as possibilidades e atividades, desde o eixo tomático escolhido. Então, o edital é autoexplicativo, ele é bem detalhado, ele orienta como é que os grupos têm. Agora, retomando, só inscreve através da escola. É a escola que vai ter que aprovar e encaminhar a proposta. O grupo vai ter que se apresentar, ou qualquer artista, através da escola. Ricardo Carandina, da Voz do Brasil, TVNBR. Ministro, dentro desses nove eixos, existe algum tipo de atividade específica que deve ser desenvolvida ou isso é completamente aberto? Se você me disser como é que você pode enquadrar uma manifestação artística, me explica que a gente põe... Nós não queremos enquadrar ninguém, é totalmente aberto e livre. O fundamental é que ela justifique, a partir dessa liberdade, quais são os objetivos do programa, qual é o grupo que vai ser atividade, o período em que ele vai ser feito, qual é a estimativa de participação e envolver a escola como os alunos. O sujeito desse processo são os estudantes. É o espaço da escola, é o espaço de aprendizagem. O sujeito do processo são os estudantes. É para eles que nós estamos fazendo esse processo. Então, os professores fazem parte, a família, a comunidade, mas para que as crianças, os jovens que estão na escola, desenvolvam o seu potencial artístico. Então, os grupos artísticos que vão participar, que são os parceiros, têm que ter isso como objetivo central. Essa é a única condição inegociável. No mais, está tudo em aberto. São nove eixos muito amplos que cabem às mais diversas formas de expressão da cultura brasileira. Ministro Gabriel da Globo, só para tirar uma dúvida, a gente tem aqui no release que as escolas estão aptas a se inscrever até o dia 22 de julho. É até o último dia de julho ou até essa data? Só para a gente esclarecer esse ponto. Nós encurtamos para final de junho, porque julho já é o período de férias letivas, e nós achamos que, a princípio, vamos botar até final de junho. Se for necessário, a gente entra um pouquinho nas férias, mas eu acho que não vai ser. Eu vou contar para você. Nós lançamos um programa agora, que é Esporte na Escola, que vai ser dia 9 de junho. Nos dois primeiros dias que nós abrimos, tinha 2.500 escolas inscritas, 2.500 cidades inscritas para o município. Nós abrimos o Enem. Nos dois primeiros dias, tinha 2 milhões de inscritos. Então, a escala hoje do CIMEC é muito forte. Eu acho que nós não vamos ter problema de demanda, não. A demanda, apesar de ser a primeira experiência, mas nós achamos que vai ser muito forte. É online, o pessoal vai entrar direto. É muito simples, tem aí 40 dias para se inscrever. Isaura, do G1. As escolas têm até o dia 30 de junho para fazerem realizar essa inscrição. Quando sai o resultado? Eu falei em começo de agosto. Não tem uma data definida? Não, não queremos definir a data, porque nós não sabíamos qual é a primeira experiência, não sabíamos qual é o volume de inscrições. Uma coisa é a gente selecionar 5.000 entre 10.000. Outra coisa é selecionar 5.000 entre 20.000. E mais grave ainda é se for selecionar 5.000 e 34.000. Você imagina o diretor que não inscrever, como é que vai ficar depois que acontecer? Então, eu acho que a inscrição vai ser muito maior do que nós estamos imaginando. E tem sido assim no MEC. Então, a princípio, nós estamos nos preservando para fazer em agosto. Mas deve ser logo no início do semestre letivo, a partir de agosto. Você acompanhou o lançamento do edital para o programa Mais Cultura nas Escolas 2013. Os detalhes foram apresentados pelos ministros da Cultura, Marta Suplicy, e da Educação, Aloysio Mercadante. Cada escola pode apresentar apenas uma proposta de trabalho com duração mínima de seis meses. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.